Boa noite pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter aí uma super quarta-feira, duas grandes lives, né? A primeira é com o ator e dublador Marco Ribeiro. A gente vai ver os trabalhos dele aí, né? Que foram parar na TV e no cinema. Trabalhos, inclusive, com grande reconhecimento e sucesso de público e crítica. Vou encaminhar aqui o link pra ele. Trabalhos bem conhecidos aí do público. Boa noite Silvia, tudo bom? Beijo! Vamos aguardar o Marco entrar na live. Fala Lázaro, tudo bom? A live de agora é com o dublador do Homem de Ferro, do Máscara, de desenhos aí como Yu Hakusho, do Udi, né? De Toy Story. Com certeza vai ter muita coisa pra falar desses trabalhos. Vamos aguardar aí a conexão. Vamos aguardar ele entrar aí na live pra compartilhar as experiências com vocês, né? Contar algumas curiosidades também. Por enquanto ele não acessou, né? Vamos aguardar um pouquinho. Eu sempre falo, né? Que o Instagram tá cheio de bug. Na maioria das lives, eu acho que 90% das lives, eu já começo, né? Falando aí dos bugs do Instagram. Quem tá acompanhando o trabalho, né? Desde o ano passado, já sabe aí o que a gente passou, né? Nessas mais de 100 lives aí. Vamos lá. Bom, o Marco ainda não entrou. Vamos aguardar mais um pouquinho. Se ele não conseguir se conectar, daí eu fecho e abro novamente. Ó, acabou de acessar. Vamos encaminhar aqui o link pra ele. Instagram e seus bugs. Boa noite, Ribamar. Daqui a pouco tem live. 8h30 tem live aí com mais um grande ator. Encaminhei o link, Marco. O Instagram tá com alguns bugs. Qualquer coisa, você pode enviar a solicitação aí também. Aê! Estamos aqui? E aí, tudo bem, Marco? Tudo bom? Bota mais som aqui. E aí, gente? Tudo bom? Tudo certinho? Ó, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né? Por você ter aceito o convite. Obrigado. Em segundo, falar que hoje, aqui, né? No nosso local de trabalho, né? A gente chama de ilha. O pessoal se emocionou e riu ao mesmo tempo. Porque a gente criou um trabalho, que você vai ver daqui a pouco, que ficou voltado pra nostalgia. Então, o pessoal tava rindo e chorando ao mesmo tempo. Ao longo da live, você vai entender como que foi, né? Do que que eu tô falando. Então, Marco, esse projeto, ele tava programado, né? Apenas pro segundo semestre desse ano, mas em decorrência da pandemia, né? A gente começou ele lá atrás. Já foram mais de 100 lives com atores, modelos, atletas, cantores. Deu muito certo mesmo. E nesse momento de pandemia, a gente criou um roteiro bem legal, né? Que a maioria do pessoal tá isolado. Como que é o nosso roteiro? Você, né? Dublou aí dezenas e dezenas de desenhos. Você vai ter mais facilidade em relação a outras pessoas. O que que a gente fez? A gente separou desenhos que foram produzidos e exibidos no Brasil entre os anos 60 e os anos 2000. E eles estão em ordem cronológica. Então, a gente vai, né? Assistir esses desenhos. E através da imagem, você vai falar qual desenho é. Inclusive, quem tiver na live, também vai poder participar. Em seguida, a gente vai rever e comentar os seus trabalhos. E no final, o pessoal escolheu os personagens através de votação pra que você fale de um determinado assunto como aquele personagem. Então, vão ser dois desafios, né? Além de uma homenagem de estar revendo aí os seus trabalhos. Posso falar que o roteiro ficou bem legal mesmo. Legal, legal, legal. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer. Você falou aí que teve live com... Como é que é? Com modelos, cantores... Ó, dos dubladores, eu tive o prazer de falar com o Felipe Zilce. Também falei com o Francisco Bretas, né? Ele até falou aí de uma polêmica, né? Quando a gente falou dos direitos autorais, que eles falaram que realmente é uma grande justiça. E que, recentemente, né? Devido ao Black Cameroy na Band, eles viram que realmente tinha que tomar uma posição. Então, realmente é um assunto que merece atenção aí. São grandes trabalhos mesmo. Ah, legal, legal. Estamos aí. Então, no meu caso, é cantor, modelo. É tudo. Ator. Todos em um, né? Todos em um. Não, é muito legal mesmo. Tá? Eu vou inverter a tela agora, tá? Por alguns segundos vai ficar escuro. Porque eu vou posicionar aqui. Mas, assim que eu voltar, a gente já começa com o primeiro desafio, que é o nome dos desenhos. Tá bom? Tem outro ator e dublador também, que é o Fábio Azevedo, né? Ele é dublo aí, né? O Doutor Estranho também é diretor de dublagem. Ele que tá liderando a categoria por enquanto. Então, vamos ver, né? Se você consegue ultrapassar o Fábio Azevedo. Tá bom. Tá bom? Então, vou inverter aqui, tá? Pra alguns segundos vai ficar escurinho. Enquanto isso, você pode mandar beijo aí pra quem tiver na live. Valeu, valeu. A galera tá chegando aí. Olha, não conheci o outro mundo por querer. Tem que botar o óculos aqui pra enxergar. Ah, vi muito em U-Hop Show. Que bom, que bom. Um abraço pra vocês. Um beijo na galera toda aí, todo mundo junto. Muito bom. Vai chamando aí os amiguinhos também pra participar. Vai colocando aí o convite, né? Marco, manda um salve pra mim. Já subiu aqui. João, João. Menes, oficial, salve pra você, querido. Muito legal, muito legal. Manda um peito com a voz de outra semana. Uma outra semana no Cartoon. Um beijo pra vocês que estão assistindo. É muito bom estando aqui. Oi, 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 pessoal. Tudo bom? Amiguinho, fica quieto. Não fala agora. Não é só hora de falar. Poxa, eu queria falar agora. Amigo, estou aqui. Virou a tela? Já tá aí, ó. Tô chegando. Cara, você me deixou tomando conta da live. Um abraço. Agora já era. Boa noite, Marco. Aí o Tiago chegando aí. A galera chegando. Só velho na live. Só velho na live. Ah, brincadeira. Muito bom. Meu dublador favorito. Legal, Lorena. Obrigado, obrigado. Manda um salve. Aí, tio. Andréia. Oi, salve aí, tio. Andréia. Um salve pra vocês aí. Eu adoro o seu trabalho de outra semana no Cartoon. Muito obrigado. Jim Carrey, demais. Alguém me segure. Caramba, será que eu vou conseguir enxergar aqui? Eu vou conseguir, né? Aí, muito bom. Ó, aqui a tela tá posicionada com esse protetor. Porque você não pode ver o nome, né? Aham. E ele que vai proteger. Vou colocar um atrás do outro. Aí eu vou ter que dizer qual é o filme. Exatamente. Qual o nome do desenho. E muitos deles você, inclusive, trabalhou. Então, vai ser, como o pessoal fala, né? Mel na chupeta. Ou não. Vou ver como é que você vai sair. Ih, rapaz. Preciso enxergar primeiro, meu Deus. Tom e Jerry. Tom e Jerry, na verdade, né? Ô, pica-pau. Popeye. Os Flintstones. Ei, ei, catatau. Ô, Zezé com meia. Ah, ô, manda-chuva. Mickey Minnie. Ah, formiga atômica. Lá vem a crônica, formiga atômica. Ultraman. Boa. Space Ghost. Muito bom. Ah, os incríveis. Como é que é? Os impossíveis. Quase. Isso, os impossíveis. Boa. Os impossíveis. Ah, como é que é, ô, meu Deus do céu? Ah, meu Deus, perdi esse. Esse era um milhão. Rana Barbera. Tudo Rana Barbera. Ah, tô perdendo tudo. Chaves. Clássico. Clássico. Speed Racer. Aquele outro é Speed Racer. Boa. Spectro Man. Spectro Man. Aê. É, já vi que você acompanhou um aeromanchete. Esse aí, esse eu não tô vendo direito. Ah, esse aí era o... Ih, rapaz, eu não sei o que que é esse, não. Era o Lion Man. Lion Man. Ah, caramba, Lion Man. Acho que ele era do Blade. O Tubarão. Não tem respeito. Scooby, Scooby-Doo, aquele ali. Capitão Caverna. Homem Pássaro. É isso. Homem Pássaro. Super amigos. Homem Aranha. Vamos lá. Mais o que é? Ah, do Blade Smurfs também. Caramba, o que que nós temos aqui? É ali. Ah, Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Clássico. Clássico He-Man. Pelos poderes de Groskaw. O que que é isso aí? Ah, não me lembro. É a punk, a levada da breca. Ah, não me lembro. É a punk, agora me lembro, hein. Esse aí, os robôs, os robôs autobots. Transformers. Gente, o que que é isso? Ah, isso aí é o... Oh, meu Deus do céu. É o... Eu esqueci o nome. É aquele lá que tem a opção de colorido. É rosa. É azul. É o... Não é? Versão brasileira ou brasileira? Não sei. Os ursinhos carinhosos. É. Era Changeman Jaspion. Ah, Changeman Jaspion. Xirra. A princesa do poder. Xirra. Thundercats. Eu dublei o Láigra. Dublei o Thundercats. Mais o que? Ah, Papaléguas. Uau, uau. Lota, uau. Mais o que? Esse aí. Ih, rapaz. Camerider. Não me lembro. Oh, meu Deus. Não enxergo direito. Cadê? Esse aí eu não me lembro. O que que é? É o Corsal Negro, rapaz. Como é que o nome disso? Eu dublei isso também. Esse aí. Ih, agora eu tô perdendo tudo. Tartarugas Ninja. Ah, tem Tartaruga. Tem até um nome aí. Não tem como. É DuckTales. DuckTales. Isso aí eu não sei o que que é. Meu Deus. Cadê? Supermáquina. Não. Não é Supermáquina. Ninja Jiraya. É. Isso aí eu não me lembro também. Esse aí é muito rápido. Ursinho Pooh. Garfield. Eu me lembro. O que que é isso, gente? Tá legal essa brincadeira. Isso aí eu não sei também o que que é. Esse aí é o... Como é que é o nome desse negócio aí, rapaz? É o Cavaleiro do Zodiacurão. Goku é o negócio lá. Ah, e o Simpsons. Audio News. Oi, Simpsons. É, às vezes tá branco mesmo. Era o Dragon Ball. Dragon Ball. Esse aí, o que que é isso, meu Deus do céu? O Tic Tac. O Beetlejuice. Beetlejuice. O Vovó Mafalda. Anos 90 agora. Anos 90. Ih, rapaz. Agora... Capitão Planeta. Capitão Planeta. O que que é esse cara aí? Papa. Esse aí eu não sei. Fantástico Mundo de Bob. Agora vai começar a complicar. Thunder Cats de novo? Não, não, né? É, a gente tá em 91 agora. 91. Eu não me lembro. Tiny Toons? É, o que que é, velhinho? Esse aí é o Tintin. Boa. Tintin. Ó, Família Dinossauro. Querida, cheguei. Eu só amava o Baby. É. Vem me amar. O que que é isso, meu Deus do céu? O peixinho ali. Era o Clube Clube da TV Cultura. Esse aí eu não me lembro o que que é também. Os anjinhos. Dublei também isso aí. Quem é esse aqui? É o... Ih, rapaz, eu não me lembro disso. O que que é? 92. 92. Já é... Ih. Passei 92 e eu tinha dois anos de idade. Hein? Ah, o Máscara? Não. Não, esse aí eu... Era o Batman. Ah, Bananas de Pijamas. Bananas de Pijamas. Descendo a escada. Esse aí é aquele cara cientista maluco. Eu não me lembro, rapaz, como é que era isso. Incrível mundo de Bikman, da cultura. Isso, isso aí. O Pateta, né? A sua turma do Pateta. E aí, o Yu Yu Hakusho. Maravilha. E o que que é isso aí? O pá, pá, pá. Eita, nós. X-Men, X-Men Revolution. X-Men, mais um sucesso, né? Gerou uma franquia de filmes. Exatamente. É, o que que é isso agora? É... Animaniacs. Animaniacs. Pararam, pararam. TV Colosso. TV Colosso. Caiu pra trás quando descobri que o Vesgo já fez a Priscila. Ah, pera-se-la, meu amor. Karate, eu não sei o que que é esse Karate aí. Power Rangers. Power Rangers. O que que é isso aí, gente? The Play Power Rangers também. Isso aí é o Máscara, não? Não. É que os traços são muito parecidos nos anos 90, né? Sim, sim. Pá, pá, pá. Esse não me lembro o que que é. Sailor Moon. Boa, Sailor Moon. Sailor Moon. Geralmente era o Marsupilame. Macaquinho amarelo. Isso, eu não me lembrava mesmo. Brain é. Pink Cerebro, né? Pink Cerebro. Isso, Pink Cerebro. Olha aí, ó. Pink Cerebro. Isso aí, eu não tô reconhecendo. Também estourou tudo ali. É o futebol lá, como é que é? Ô, meu Deus do céu. Passava na manchete também, Pedro. Ó o Máscara demais. Isso é o que me segura. É o Super Campeões. Super Campeões, isso. A Carmen Sandiego. Foi redublada agora por nós. Fricazóide. Boa. Esse aí é o Rei Leão. É, mas o desenho teve outro nome. Timão e Pumba, né? Boa, Timão e Pumba. É, era o próprio desenho. É. O que é isso aí? Não sei. Parará, 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 parará. O que mais temos aí? Não sei. Samurai Warriors. Ah, eu me lembro de nome. É a TV Cultura. Aquele programa de TV Cultura, meu Deus do céu. Não me lembro agora. É um do nome. Cocoricó. Cocoricó. Boa. O que é isso aí? Não sei. Lutando, feito um louco. Noventa e sete. Digimon, olha aí. Digimon. O que que são essas meninas? Não consegui enxergar. Comi Biomas de Preto. Teve essa série. Eu nem me lembro disso, rapaz. É, muitos nem sabiam da existência do desenho. É. Aí, aquele que faz o negócio. Oh, meu Deus do céu. Como é que é isso aí? Que joga bola, rapaz. Oh, meu Deus. Eu esqueci o nome disso. Eu lembro dos desenhos, mas eu esqueço o nome, às vezes. Esse aí é o laboratório de não sei o quê. Olha o Johnny Bravo. Johnny Bravo. Vamos lá. O que é que temos mais aí? Esse aí é as meninas superpoderosas. Boa. Estamos na cidade de Swell, meu Deus. Essa aí. Winx? Não. Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh. E os títulos aí você não deu para identificar. Oh! Bob Esponja. Calça quadrada. Como é que é isso aí? Family? Family Guy? Boa. Family Guy. Família da Pesada. É. Futurama. Agora Futurama. Esse aí, o que é? O que temos aí? Esse aí, eita. Esse era as aventuras de Jack Chan. Jack Chan. É, você não bateu o Fábio Azevedo. Você não bateu o Fábio Azevedo, mas você saiu bem. Respondeu aí muitos desenhos. O Fábio Azevedo foi quanto? Então, são 116, né? Ele até agora foi o que mais acertou. Ele errou poucos. Ele ficou acima de 110 acertos. Ele que está liderando por enquanto. Oi? Eu fui 100, hein? Então, no caso do Fábio Azevedo, ele ficou acima de 100, né? Você ficou abaixo, mas depois eu te passo o resultado. Mas eu vi ali um número. Eu vi um numerozinho subindo ali. Mas você se saiu bem. Você se saiu bem. Ó, vamos começar. Prestigia boa dublagem, isso aí, ó. Ó, vamos começar. O pessoal selecionou aqui, né? 22 de seus trabalhos, né? A gente, inclusive, aumentou o áudio porque tem uma oscilação do Instagram, né? Que muita gente reclamou que não dava para escutar direito. E quando a live é salva, né? Que é outra diferença. Agora elas não somem, né? Em 24 horas. Elas ficam lá no IGTV. Consegue escutar melhor ainda. Então, agora o vídeo tem 4 minutos. A gente vai ver aí esses 22 trabalhos que eles selecionaram. Em seguida, a gente pediu uma votação, né? Porque são muitos trabalhos. Então, era para a gente aprofundar um pouco mais. Para que a gente possa comentar. E, em seguida, fazer o segundo desafio. Tá bom? Legal, legal, legal. Então, vamos passar aqui. A gente vai ver 22 trabalhos aí. Tanto da TV quanto do cinema. E todos fizeram sucesso. Legal. Se não, vejamos. Ah, você vem comentando o mesmo erro a vida inteira. Bancando pãozinho, consertando tudo para ser amado. Ah, dois homens e meio. Não funcionou por nenhuma das duas namoradas. Não vai adicionar o seu esposo. Ô, meu irmão. Tá até maluco, rapaz. A rapadeira das marinas é mole, não, minha filha. Olha ele aí, ó. Anjos e demônios. Tom Hanks. Ilha dos Desafios, aqui na Ilha Uauanáquua. Que legal. Ali, ó. Ah, Michael Caio. Ah, garoto bom. Mas, você é um brinquedo. Senta, Tastaruga. Que vontade de comer uma pizza. Isso aí é o mundo. Quanto mais idiota, melhor. É, isso aí. Esse é o Osimandias. Um dos vilões que eu fiz. Ele é bem malvado. Bastante coisa. Olha aí. Louva a Deus. Eu sou seu mestre. Bota o casaco. Tira o casaco. Tem que lutar com força. Legal, legal, legal. Muito bom. A Jorge colocou aqui, ó. Socorro, ele sabe os bordões. Claro. Aí, ó. Esse desenho aí, esse desenho. É um desenho meio filme, né? Exatamente. Eu até estranhei, né? Keanu Reeves em desenho. Keanu Reeves, é. O que é isso aí? Ah, Cuba. Cuba Golden Juniors. Dublei muito também. É. Ah! Ai, Carly. Lilbert. Não. Socorro. Socorro. Não. Ai. Ô, Coisinha. Joga pra cá esse braço. Se você fizer isso de novo, eu vou te apagar, hein? Tô te avisando. Querida, é, é. São coisas que a gente vai fazendo, sabe? A gente faz isso. E a gente anda de carro. Olha, estamos aqui agora. Descer ao vivo. Ô, máscara. Demais. No Cocobongo. Ah, ô, Vampai Baird. Eu vim para acabar com vocês. Para acabar com todos vocês. Isso não vai durar muito. Ah, olha. Isso aqui é uma pedra. Quer dizer, é uma semente. Mas finge que é uma pedra, tá bom? Você tem que saber. A vida é assim. Eu quero sair da crê. Não vai mesmo. Então você não é nada. Você não é nada mesmo. Muito bom. Aí o que acontece, né? Diante desses 22 grandes trabalhos, a gente conta com um grupo que inclusive foi esse grupo, né? Que pediu para a gente começar com as lives no ano passado. E a gente deu a bomba para eles. A gente falou, olha, é o seguinte. Vocês vão ter que escolher apenas cinco ou seis desses trabalhos para que a gente possa comentar. Porque é muita coisa mesmo. Então a gente jogou a bomba para eles. E eles escolheram, né? Os trabalhos que eles gostariam de conhecer com mais profundidade. Eu vou exibir esses trabalhos. Enquanto eles estiverem sendo exibidos, né? Você vai comentando. A gente começa com Yu Yu Hakusho. Inclusive, no caso de Yu Yu Hakusho, para mim, você que deu vida ao que o pessoal fala da versão brasileira. Porque Yu Yu Hakusho mostra muito isso. Então, para mim, a versão brasileira começou de fato. Yu Yu Hakusho foi exibido pela Rede Manchete. Um desenho japonês, né? Um anime. Quais as recordações, né? As maiores que você tem nesse desenho? É, rapaziada, mas faz a Malina. É, anos 90, né? Exatamente. Quais as principais recordações que você tem de Yu Yu Hakusho? O Yu Hakusho, a gente recorda que a gente precisava adaptar muito, né? Era um tempo em que era o início de você dublar separado. Dublar as pessoas separadas. Mas ainda os vozerios, a gente ainda fazia junto. E era muito difícil, porque tudo traduzido do inglês, né? O script vinha em inglês e japonês. Então, era muito difícil as falas acabar. A boca continuava batendo. E a fala já tinha acabado. É por isso que eu fui inventando esse monte de coisa aí e tal. Para poder preencher a boca. E aí, ficou um personagem debochado. E aí, a gente começou a receber cartas, né? De fãs. Não tinha internet, gente, na época. Não tinha e-mail. Exatamente. Naquela época, era campeão de cartas. Era carta. Era carta, correio. Ninguém sabe o que é isso mais. Então, a gente tinha essa questão. Então, eu acho que aí foi o começo do reconhecimento dos dubladores. Eu acho que a gente começou a ser reconhecido nessa época como dubladores. e a gente se assustou quando a gente começou a receber cartas. Era um clima muito gostoso dubladores. Muito legal. Qual a classificação desse anime? O Gilson colocou aqui que ficou melhor que o original. Concordo. Acredito que o Suu realmente nessa nova versão o pessoal realmente optaria por ele, né? Ah, legal. Com certeza. A gente conseguiu dar um molho bom a ele. Sim, com certeza. Vamos para o próximo agora. Ah, obrigado aí, pessoal, que está aí. Eu quero que você... Melhor dubladores, muito obrigado. Agora a gente vem com o Toll Store e está a Disney, né? Uhum. Já foram lançados aí quatro filmes, né? Você interpretou o Woody. E uma curiosidade é que o pessoal falou do japonês, né? Se realmente tem textos que eles falam durante muitos segundos e depois é uma palavra curta, né? Por exemplo, o cara fala lá durante três segundos é um oi. Realmente rola isso? Sim, sim, sim. E aí a gente fica batendo a boquinha lá e a gente teve que rebolar para poder dar conta do recado, né? Ah, muito bom. E assim, a gente faz uma pesquisa, né? Perguntando qual foi o personagem que ficou na cabeça deles, né? Aqueles que eles mais gostaram. No seu caso, não teve um que se destacou. Realmente ficou bem dividido. Alguns receberam 12%, outros 15%, 17%. Isso é bem raro de acontecer. Para não dizer que teve um vencedor, foi o homem de ferro com 18%. Então, realmente foi muito pouco. A diferença dele para o segundo foi de 16%. Então, a gente colocou margem de erro. A gente falou, ah, empate técnico. Isso é raro de acontecer. O pessoal escolheu vários, né? Mas no seu caso, eles não conseguiram se definir. Não conseguiram pegar um personagem. Esse aí é o Toy Story 1, né? Esse é o Toy Story 1, eu acho. Exatamente, exatamente. O primeiro, tanto é que está até ali com o Hugo da Globo, né? Foi exibido diversas vezes na Sessão da Tarde. Esse realmente é o primeiro, né? Mas aí são quatro filmes no total. É, mas esse não fui eu que dublei. Esse foi o Alexandre Lipiani. Eu entrei fazendo Toy Story a partir do segundo, porque o Alexandre faleceu num acidente aqui no Rio de Janeiro, aqui no Jardim Botânico. O Alexandre, na época, era o galã da TV Globo, estava despontando como o galã da TV Globo, fazia já a novela das sete e estava disposto a ser um sucesso aí. Mas aí ele sofreu esse acidente num dia chuvoso e faleceu. E aí, quando veio o Toy Story 2, eu o substituí. Exatamente. A gente colocou o primeiro justamente, né? Para falar desse período de transição, né? Você falou, inclusive, né? E aí eu já puxo para outro gancho. O pessoal fala, né? Que eles acompanham o filme, amam a dublagem e vão assistir na Globo e estar com outra dublagem. Tem gente que realmente fica muito revoltado. Um exemplo recente, né? Que falaram foi a Saga Crepúsculo, né? Com Amanhecer Primeira Parte. Que eles mudaram a questão do áudio. Isso tem a ver com o contrato com o estúdio? O que você pode falar sobre essa substituição, essa troca da dublagem? Que ninguém gosta. Ah, isso tem vários fatores. Inclusive, já no Jabá aqui, tem um vídeo no meu canal, Marco Ribeiro Oficial no YouTube, que eu falo sobre isso. Por que das mudanças de vozes, né? Tem vários fatores. A questão de contrato, tem a questão... O dublador não está mais morando na cidade. O dublador, a voz não se encaixa mais àquele personagem. Ou o cara simplesmente largou a dublagem, não quer mais dublar. Ou então, até mesmo o cliente pede para que se coloque outro ator por uma questão dele, artística, né? Então, não há um fator determinante por que a voz é trocada. Existem N fatores, entendeu? E aí, eu esclareço isso no meu vídeo Troca de Vozes na Dublagem. Marco Ribeiro Oficial no YouTube. Muito bom. Muito bom. Está respondido aí. Agora, a gente vem com o desenho do Máscara, também dublou o filme. E o pessoal encaminhou o primeiro episódio, que é Máscara Contra-Ataca, parte 1. Era o Ipx. É, Stanley Ipx. Esse cara me deu trabalho para fazer. Milo! Milo! O que está acontecendo? Tinha a voz assim, levinha, né? Quando ele se transformava no Máscara, era mais pesado. Foi um teste que eu fiz, assim, não vou dizer que eu fiz de onda, mas eu fiz o teste e eu não esperava ganhar esse teste, né? E ganhei. E foi bom porque, através dele, me veio o Jim Carrey também, né? E aí, 90% dos filmes do Jim Carrey eu fiz. Inclusive, o Máscara, que foi para a TV Globo, né? E outras mídias aí, tem a minha dublagem. Exatamente. O Máscara estreou na Globo em 96, em seguida o SBT comprou os direitos, presidindo o Bungi e a companhia. E realmente fez muito sucesso. Era um desenho que, se ele não liderava, estava ali pau a pau com a primeira colocada. E sempre na casa de adígitos. Alguém... Alguém, me segure! Aí a primeira transformação. Vamos ao Cucubungo! Esse desenho era muito legal, ele foi uma revolução na época. Eu achei um erro... Com certeza. Eles fazerem o Máscara 2, né? O filme. Agora, este é na hora da diversão. Exatamente, né? Porque, por exemplo, o único herói que eu me lembro de nunca ter trocado... Super-herói não, né? Um personagem de vários filmes. Por exemplo, James Bond trocou, Superman trocou, Homem-Aranha trocou. O único que eu me lembro de não ter acontecido isso foi com o Grant, né? No personagem do Wolverine. Foi o único. E no caso do Máscara, né? A justificativa do Jim Carrey é que ele estava com medo, né? De não repetir o personagem, de não entregar o que era esperado, né? Só que o pessoal falou, a gente não poderia pensar numa hipótese de um novo ator para esse papel, né? Então, realmente, muita gente pede aí, né? O Máscara 2. É, é. Não sei se rolaria ou não, porque você fazer a continuação de um filme que fez muito sucesso é muito complicado. O vídeo agora é O Príncipe em Nova York 2. Você tem um filme que marcou gerações e você fazer um outro, você tem que estar igual ou melhor do que aquele, né? E é um desafio muito grande. Eu aguardo até hoje as Branquelas 2. É um filme que eu aguardo. Eu aguardo... Não, e estão falando, né? Que a qualquer momento pode ser lançado, né? Mas não tem uma informação tão oficial, né? Realmente é isso. Esses irmãos do Enos são maravilhosos. Sim, sim. Eu lembro que, inclusive, tem a questão, né? De produção. Tanto que falam que os incríveis, o 2, né? Tinha sido pensado lá atrás. Só que eles falam que é um trabalho demorado. Eu lembro que, inclusive, no Rei Leão, um comentarista falou que se fosse usar apenas um ou dez computadores, levaria 30 mil anos para carregar o arquivo. Tanto que eles falaram, né? Que foi uma força-tarefa inclusive com a ajuda de populares, né? Para que cada um doasse a memória ou então alguma coisa para o computador para poder salvar o filme. Então, realmente, tem algumas informações que vão além da imaginação mesmo. Que legal, que legal. Agora, é o outro que eu estou esperando também é o Vida de Inseto, né? Vida de Inseto 2. Eu e muita gente está esperando também, né? Exatamente, exatamente. E esses filmes tem aqueles canais, do Facebook, do Instagram, né? Que contam curiosidades. Ah, beijo para a Anny. Vida de Inseto e outros filmes, né? Foram criados em apenas almoço, né? Os produtores e os diretores. Imagina como foi esse almoço, né? Eles estavam lá comendo, tiveram as ideias e ao longo dos anos foram colocando, né? E mandaram brasa, né? Muito legal, você lembra de alguma curiosidade dos bastidores de gravação do Máscara? Alguma coisa que vocês tiveram que, no caso, trazer, né? Para a nossa cultura? Alguma coisa que causou muitas risadas em vocês? Não, eu me lembro muito do Máscara. Foi um episódio e a gente não tinha canais, muitos canais como é hoje, Pro Tools e tal, para dublar. A gente dublava em fita uma tique, então, teve um episódio que a Máscara quebra. Então, metade ele fica o Stanley Ipx e metade o Máscara. Então, foi uma loucura fazer aquilo ali, né? Porque ele conversava com ele mesmo, aí tinha coisas que eu tinha que fazer no outro canal, na outra fita, sem som, às vezes. Eu tinha que ensaiar e aí apagava o som e eu ia só na imagem, sem o som do ator. Então, foi um desafio muito grande, né? Dublar o Máscara. Legal, eu imagino. Realmente, esse episódio aí realmente foi legal. Imagino, né? Que foi desafiador mesmo. O pessoal aqui está falando para você mandar beijo, né? Para vários cantos aí do país e é uma pergunta da Clarinha. A Clarinha, ela tem 10 anos e ela está falando de Recife, no Pernambuco. Qual a pergunta da Clarinha? Com certeza já aconteceu, né? Que ela está falando como que, geralmente, a reação das pessoas ao escutarem a sua voz, né? Não nesse momento que está tendo a pandemia, né? Mais quando o shopping, no supermercado, em algum local, né? Que o pessoal reconhece a sua voz. Ela está falando como que, geralmente, eles reagem. Se eles choram, se eles riem, qual a reação deles. Tem apenas 10 anos da Clarinha. Hoje e agora, Clarinha, um beijo para você, pessoal de Recife. Amo o Recife, espero voltar com os eventos em breve para que nós possamos estar juntos aí com toda segurança, né? A gente estava fazendo muitos eventos em vários finais de semana e eu fui em Recife também. Fiz um baita de um evento legal em Recife. Mas as pessoas reconhecem, sim. Hoje foi uma situação curiosa. Eu estava comprando um chocolate numa loja depois do almoço e tal. E mesmo de máscara, a menina reconheceu. Você é o Marco Ribeiro, né? Mesmo com a máscara e tal. Aí o outro lado do Marco Caio e tal. Aí tinha outras pessoas na loja e você acaba fazendo, a pedra para você fazer e tal. Então acontece. Já aconteceu de estar no elevador e a pessoa ficar me olhando assim meio estranho e depois no final perguntar. E com a internet agora, né? As coisas vão... Encarando assim, dando uma olhada e aí quando você abre a boca, você não faz o fulano e tal. No aeroporto já aconteceu também da atendente, da companhia. Eu falando e ela com a cabeça baixa, ela subiu. Você faz dublagem, você faz o fulano de tal. Tem gente que tem essa memória auditiva muito grande, né? Sim, sim. Muito legal. Ó, eu vou fazer a pergunta aqui do Edu Alberto, ele está na live. Qual foi o seu maior desafio, né? Qual o maior desafio que você enfrentou durante toda a sua carreira na dublagem? Qual foi aquele papel que deu mais trabalho e foi mais desafiador? Eu não sei. Tem várias coisas. A dublagem é interessante, eu sempre digo isso, porque a cada dia é um desafio diferente. Depois de 36 anos que eu tenho de dublagem, você ainda pega coisas no dia a dia que são desafiadoras, né? Eu acho que falar mandarim no Karate Kid foi bem desafiador. Volte a casaco, tire a casaco e tem uma parte que ele fala mandarim. Falar búlgaro no terminal fazendo o Tom Hanks também foi bastante desafiador. Dublar o Jim Carrey é desafiador, entendeu? Então, são coisas que vão acontecendo, porque cada dia é um trabalho diferente. Eu dublei um filme há pouco tempo agora, ano passado, que foi um certo desafio, porque o cara tinha um sotaque francês e falava muito rápido, a boca não mexia direito, você não conseguia entender o inglês dele por causa do sotaque francês. Então, cada dia é uma coisa nova, é uma coisa diferente. eu fiz um filme agora que eu dublei um personagem muito pitoresco, não posso dizer agora o que é, mas que também foi um desafio, porque entre ficar caricato e ser o que o personagem é, o que ele era, porque foi uma pessoa que existiu, era uma linha muito sutil entre você ficar o caricato. Então, quando você via alguma coisa dessa pessoa no YouTube, como eu procurei ver uma entrevista dele, você via que ele era exatamente aquilo e o ator fez maravilhosamente bem. Então, foi um desafio dublar isso, foi um desafio fazer isso. Então, cada dia é um desafio diferente. Legal. Mais uma pergunta agora do Francildo Brito. Ele está falando de Camusim no interior do Ceará e ele fez duas perguntas. Daquelas perguntas difíceis, precisa falar apenas um. você pode falar vários. Qual a pessoa que você mais gostou de dublar ou trabalhar até agora? E a segunda é um papel que você estava visando e por algum motivo você acabou não pegando esse papel. Por umas duas perguntas que ele fez. Qual o papel que você mais gostou e um personagem perdeu por algum motivo durante a produção? O que eu mais gostei é difícil falar, porque eu sempre falo isso, é como um filho predileto que você não tem. Não tem filho predileto. Então todos os personagens são importantes de alguma forma, eles são importantes na tua carreira, no teu desenvolvimento. Então não tem um personagem assim que seja uau, esse? A gente tem chamado mais atenção agora com o Homem de Ferro, o Woody, que o pessoal sempre fala, esses personagens que fizeram parte da infância das pessoas, mas não tem um personagem que eu destaque. E com relação ao papel, eu acho que só vem para você aquilo que tem que ser mesmo. Se eu não fiz o papel A, B, C ou D, é porque não era para mim. Não era a hora, não era para mim, não era o momento. Mas aquilo que eu ganhei, aquilo que me deram para fazer, eu procurei fazer com muito ímpeto, com muita vontade, com muito profissionalismo, eu acho que é isso. Muito bom estar respondido. Agora o pessoal selecionou o Homem de Ferro, Robert Downey Jr. Tem a franquia do Homem de Ferro, tem os Vingadores. O pessoal escolheu as imagens do Vingadores Ultimato. Enquanto é exibido, você pode falar sobre os desafios desse trabalho. Até agora, a maior bilheteria do cinema. Até então, estava nas mãos do James Cameron. No primeiro, depois com o Avatar, agora o recorde de bilheteria está com o Vingadores Ultimato. Já voltou de novo? Porque tinha quebrado o Avatar, tinha quebrado até pouco tempo. Oi? O Avatar tinha quebrado o recorde até pouco tempo agora. Exatamente, isso mesmo. Exatamente. Exatamente. No caso, depois foi ultrapassado. Ah, legal, legal. Porque o Robert Downey Jr. eu dublo há 28 anos. Eu dublo o Robert Downey Jr. Acho que o primeiro filme dele que eu fiz, não me lembro se foi Chaplin ou se teve algum filme antes. Então, eu fiz todos esses filmes do Robert Downey Jr. e no começo do Homem de Ferro ninguém imaginava o que seria. Foi realmente o Homem de Ferro e o Robert Downey Jr. que abriram essa porteira aí, como diz o nosso pessoal do interior, que abriu essa porteira para que esses filmes de super-herói da Marvel, o universo Marvel viesse a existir e a explodir. Então, foi um prazer crescer junto com esse personagem, com esse ator. É um ator que tanto enriquece a gente, porque ele tem uma forma de interpretar muito interessante e me parece agora que vai sair Sherlock, três. Fiz o um, fiz o dois também com ele, fiz vários filmes do Robert Downey Jr. A impressão que eu tenho é que a voz marcou bastante. As pessoas dizem que é uma característica que ficou marcada ali na voz do Robert Downey Jr. Exatamente. O pessoal que mandou informação falando que realmente Avatar foi relançado e recuperou a posição. Não estava sabendo dessa informação. Exatamente. Por isso que eu disse. Avatar realmente ultrapassou. Ele foi relançado e recuperou a posição e agora eles estão vendo alguma estratégia para relançar ultimato talvez alguma coisa assim para ficar essa briga. E vem Avatar Avatar 3 ou é o 2? É o 2 que vem vai ser lançado em breve. Sim, sim. O Matheus Medeiros colocou aqui meu sonho era o Marco e os outros dubladores do Yu Yu Rakucho juntos. Pena que tivemos a perda do dublador do Coabra. Colocou aqui essa informação também. Sim, o Coabra era o José Luiz Barbeito. José Luiz era uma figuraça muito legal, um humor muito peculiar, sabe? Uma coisa rápida, um humor rápido, inteligente. Era professor de inglês também, era um cantor muito legal, já cantou comigo, eu dirigi ele em canção, ele já dirigiu na Audio News algumas canções também lá com a gente e era uma pessoa fantástica, gostava muito do José Luiz, de escalar ele, gostava dele como pessoa, a gente brincava, Zé Luzes! Zé Luzes era uma figura tremenda, perdemos o José Luiz, perdemos a Nelly Amaral também, que fazia a primeira mestra Genkai do elenco do Yu Yu, então infelizmente tivemos essas duas perdas aí que foram realmente marcantes. E agora mais recentemente a Ana Lúcia que também dublou uma fixa que era a Coto, que era a anunciante do torneio das trevas, era uma das anunciantes lá, a Coto. Exatamente, e ela tinha papéis marcantes como você, por exemplo, a dubladora oficial da Maite Perrone, então realmente o pessoal vai sentir muita falta. Sim, sim, e é uma menina que eu vi praticamente nascer, crescer. Ana Lúcia a gente conhecia desde antes da dublagem até, e de essa convivência de família, foi um abalo muito grande para a dublagem e para a gente pessoalmente. Eu vi a união dos dubladores, todos realmente estavam muito unidos por ela, que é uma fatalidade mesmo. Vamos para o próximo agora. A gente está vendo uma cena bem emocionante mesmo, o encontro com o pai dele, né? Ah, sim, quando ele encontra o pai que dá esse abraço e aquela coisa que vai, mas não vai. Muito emocionante para o pessoal. Muito bonito, muito bonito. Se encontrar com seu pai no passado, né? E não poder falar nada. E o Homem de Ferro... Só restou um abraço mesmo. Teve que guardar esse segredo aí, que foi tremendo, né? Inclusive, já nos Estados Unidos, né? Eu vi várias matérias, várias reportagens que os produtores, os diretores, não compartilhavam informações chaves ou confidenciais com o ator que interpretou o Homem-Aranha, porque falaram que não conseguia guardar segredo. Ninguém compartilhava nada com ele. E você sabe que no ultimato, eu acho que o único que recebeu o roteiro completo foi o Robert Downey Jr. Os outros atores recebiam só as partes em que eles... O único que recebeu o roteiro completo foi o Robert. Foi o Robert, olha a intimidade. Foi o Mr. Downey. O pessoal falando de outra semana no cartoon ali. Essa cena foi de arrepiar, o cinema veio abaixo e quando no final ele diz eu sou o Homem de Ferro. E estala os dedos, o cinema com aquele silêncio depois me deu vontade de falar eu sou o Homem de Ferro. Mas aí eu falei eu vou ficar quietinho senão eu vou apanhar aqui, né? Cala a boca! Muito bom. O Ciro colocou aqui que você tem mais voz do Robert Downey Jr. que o próprio Robert Downey Jr. Obrigado, querido. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Agora a gente vai para o humor primeiramente com o Charlie de Dois Homens e Meio. Ah, sim. Essa série eu tive que largar essa série infelizmente, né? O pessoal me pergunta o que aconteceu porque eu acho que eu só fiz a primeira temporada. O Charlie brigou com o criador da história, não foi? Mas eu dublei só a primeira temporada eu acho porque eu estava na época nesse estúdio que eu estou hoje que é Van Mark que é Vanderlei e Marco que é meu estúdio hoje. Na época esse estúdio não era meu. Eu tenho Audio News também que é meu outro estúdio. Então na época que eu estava dublando essa série era dublada aqui na Van Mark. Era Van Maher na época agora é Van Mark. Então eu estava dublando aqui e eu vinha de manhã e tal e ficava a partir da manhã dublando e depois ia para Audio News que é a minha empresa. Então eu tomei um calote de um cliente na Audio News uma derrubada grande e eu tive que me concentrar mais na empresa. Então eu não podia sair para dublar em outros lugares. E o Tio and a Half Men tinha uma sequência muito grande tinha que entregar e tal então eu pedi substituição. Aí acho que quando foi a segunda temporada eu tive que abrir mão do Charlie Harper. Eu não me lembro se foi na segunda temporada se eu cheguei a fazer a primeira toda aí entrou o Jorge Lucas fazendo. Se não eu teria ficado fazendo direto até o final porque eu dublei muitos outros filmes do Charles Sheen também. Sim. Pessoal inclusive estava brincando hoje que as crianças falaram não comenta com ele que a gente sempre brincava igual quando um jornalista dá um boa noite aí você fala boa noite as crianças falaram não Luciano você vai ter que falar isso com ele as crianças aqui da minha rua a faixa etária delas é entre 7 e 12 anos brincando que quando começava ou terminava eles sempre falavam no caso três frases versão brasileira Herbert Richards versão brasileira Audio News Rio e versão brasileira Weimar então eles falaram tem que compartilhar isso com ele Ah legal e hoje Audio News aí agora Van Mark que é Vanderlei e Marco e Audio News que é o nosso estúdio de 20 26 anos eu acho de Audio News já versão brasileira Audio News Rio Oi Simpsons Ai Carlin Drake e Josh muito bom engraçado pediu pra compartilhar essa lembrança aí bom e agora a gente vem com eu a patroa e as crianças inclusive o SBT quis trazer de volta pra TV aberta pra retomar a audiência que eles ainda não recuperaram com a saída do Chaves só que a Disney recusou a Disney falou que não vai mais ceder pra TV aberta tanto que o único canal que exibe hoje é o Comedy Central se o pessoal quiser assistir é pelo Play Plus seria bem legal essa série voltar na TV aberta seria bem interessante o pessoal gostava muito exatamente o Chaves e o A Patroa e as Crianças eram o carro-chefe do SBT mesmo e nesse caso o pessoal falou sobre um ponto específico que o personagem realmente é muito rico mas eles falaram sobre quando ele ia dizer o não que se você tinha crise de riso como que era na hora de gravar aqueles não que ele fazia a coxinha levava em 11 segundos você quer dinheiro rapaz olha o povo pediu pra falar um pouco disso a gente claro tinha muita muita risada no estúdio quem dirigia a dublagem dirigiu a série inteira foi o Peterson o Peterson Adriano que fazia o coema era o mesmo que fazia o coema então a gente sempre teve essa sinergia muito grande eu conheci o Peterson pequenininho começando na dublagem um garotinho de um talento tremendo e era o Peterson que dirigia eu patroia as crianças e aí foi muito legal porque a gente tinha essa química ele me deixava à vontade também a gente brincava bastante eu consegui entrar bem no personagem pegar bem o personagem pegar as características o primeiro dublador foi o Paulo Vinholo que é um excelente dublador também excelente ator de televisão fez muita televisão também e o Paulo saiu o Paulo não pôde dublar porque foi dirigir uma outra empresa de dublagem e aí eu acho se não me engano da segunda temporada de O A Patroia das Crianças eu comecei a fazer e aí foi esse sucesso que é e até hoje a gente é reconhecido também pelo trabalho do Michael Caio e depois recentemente agora ele fez a máquina mortífera voltando depois de tanto tempo foi muito bom dublar ele em Máquina Mortífera eu coloquei uns easter eggs ali em alguns episódios eu brinquei um pouquinho com essa com essa coisa e eu gosto muito de dublar o Damon Waynes o Lucas colocou que está assistindo O A Patroia das Crianças agora inclusive garoto bom ele colocou aqui ele falou que ele viu aqui um teste referente a Shrek que você foi convidado com a morte do Bussunda isso procede? houve realmente testes para interpretar o Shrek? sim quando o Bussunda faleceu me chamaram para fazer o teste do Shrek eu fiz mas absolutamente eu não não me via no Shrek eu via era a voz do Mauro Ramos que inclusive foi ele que dublou o filme e o Bussunda foi com Mauro Ramos no ouvido ele fez a voz guia para o Bussunda e aí eu não via outra pessoa para fazer o Shrek a não ser o Mauro Ramos então quando eu fui fazer o teste até pediram para eu fazer minha voz normal porque era o Mike Myers que fazia que eu dublo um ator que eu dublo também trezentos e poucos filmes dele sei lá trocentos vamos dizer assim e aí eu não me senti confortável mesmo fiz o teste mas sabia que não ia ganhar e se eu ganhasse eu ia ficar muito desconfortável porque era o Mauro Ramos para o Shrek não tinha outro perfeito está respondido agora a gente vai para o segundo desafio como é o segundo desafio o pessoal desses trabalhos que a gente viu destacou quatro personagens e a gente vai ver uma foto uma imagem desse personagem e eles querem que você fale de determinado assunto na voz daquele personagem e como que aquele personagem iria encarar esse tema foi feito um sorteio e quatro temas foram escolhidos então eu vou colocar a imagem do personagem e vou falar qual o tema que ele vai precisar falar tudo bem? eita vamos lá primeiro o pessoal colocou o Máscara e o pessoal quer que você fale do Máscara aliás que você fale como Máscara com a voz do Máscara sobre o presidente Jair Bolsonaro o que o Máscara falaria? é isso aí o negócio é o seguinte tem que fazer aí ok tem que fazer esse negócio aí não pode ser tem que fazer essa coisa é demais presidente ah o senhor poderia só um pouquinho um pouquinho só se quiser eu empresto a minha Máscara para você para que você possa revolucionar tudo que tal ou então vamos dançar no cocobongo ia ser muito interessante ver o senhor lá presidente fazendo tchá 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 pô que é isso aí a Máscara você tá de brincadeira comigo rapaz eu vou rebolar coisa nenhuma que é isso tá ok você tá louco ora presidente vamos lá vai ser sensacional vai ser demais ah que loucura muito bom muito bom colocaram aqui quem sabe faz ao vivo muito bom agora o segundo que o pessoal escolheu foi o UD foi o UD e no caso do UD eles querem que o UD fale sobre as eleições de 2022 eita vamos lá o que o UD falaria das eleições de 2022 bom o negócio é o seguinte a gente tem que olhar bastante aí tudo que está acontecendo pra que quando chegue em 2022 a gente possa votar consciente e que dê tudo certo e que a gente possa votar em pessoas honestas eu sei às vezes é um pouco difícil eu sei né no velho oeste também era difícil tinham muitos bandidos tem um lugar aí que não é muito diferente disso não mas a gente tem que olhar bastante ver as pessoas ver o que eles fazem como eles votam agora pra que eles não se reelejam e colocar pessoas que realmente estejam ao interesse estejam afim de defender o país e defender os interesses do povo é isso aí porque senão tem uma cobra na nossa bota e aí vai ser complicado é isso muito bom muito bom agora o terceiro me pegaram aí vai ser um pouquinho mais fácil tem que medir as palavras não com certeza exatamente concordo com você agora o terceiro tema né inclusive colocaram aqui né pô só a política a gente fez sorteio gente então realmente foi bem democrático agora um tema mais leve né o Yusuke e o pessoal quer que ele fale sobre rapadura né esse doce típico aí do nordeste o que o Yusuke falaria sobre o doce rapadura é meu filho eu andei muito sabe eu participei de um torneio eu fiz isso fiz aquilo tudo pra chegar lá no nordeste e tentar comer a tal da rapadura é eu vi como se fazia eu vi eles plantarem a cana eu vi eles fazerem tudo agora eu vou te falar uma coisa rapadura é doce mas não é mole não quase quebrei meu dente aqui foi difícil viu eu tive que dar um leiga pra poder abrir no meio e eu comer metade dela não é mole não meu filho é isso aí eu amo o pessoal do nordeste um beijo pra todo mundo aí eu amo vocês demais eu amo vocês mil milhões diria o homem de ferro muito bom e agora pra encerrar né o que que o homem de ferro falaria sobre o covid bom o negócio é o seguinte esse é um vírus filho da mãe que surgiu por aí e a gente precisa realmente tomar cuidado com álcool em gel com as máscaras como você bem sabe aliás eu já tenho a minha né eu já estou protegido mas por dentro da minha máscara eu também tenho outra mas além disso não fique com a sua cabeça só voltada para os noticiários e para as notícias ruins veja filmes veja séries veja outras coisas afinal de contas o mundo é bem bonito e a vida com certeza vale a pena cuide da sua saúde mental e tome cuidado porque eu amo vocês mil milhões um beijo do homem de ferro é mais ou menos isso né a parte do Toy Story lindo você será que você você sumiu o seu áudio ele volta ae voltou tinha dado uma travadinha o pessoal colocou aqui ó arrebei isso deu uma travadinha aí no final mas já voltou ao normal bom gostaria de agradecer a sua participação o Marco falar que a gente a gente gostou muito da live como eu falei ela vai ficar salva lá no IGTV como diria a atriz Thalita Castro né vai ficar salva vai ficar eternizada vai ficar eternizada só vai poder assistir quando e onde quiser né e o que o pessoal falou né pra que você indicasse é três nomes e tivesse essa mesma experiência que você teve de rever e comentar trabalhos é você que escolhe pode ser um ator uma atriz um dublador uma opa falhou de novo dublador ah quem 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 eu convidaria você que 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 decide quais os três é tá falhando um pouquinho aí mas eu acho que chama o Manolo Rey Manolo Rey é um cara um cara do bem também amigo de de muito tempo opa vamos lá de vez em quando é assim mesmo você conseguiu ouvir alguma coisa ouvir pra indicar pra indicar três nomes né vamos aguardar um pouquinho gente eu te ouvi eu te ouvi é Manolo Rey Manolo Rey Manolo Rey é sim Carmen Sheila que é da dublagem antiga né Carmen Sheila é uma dubladora sensacional Manolo Rey Carmen Sheila e Duda Ribeiro se quiserem o Batman aí também vai ser vai ser muito bom e deixar aqui meus meus contatos né se eu puder aqui com certeza com certeza eu ia falar isso agora né pra você divulgar aí o seu Instagram o seu canal beleza a gente tá chegando aí no Instagram com 181 mil graças a Deus mandar um beijo pro pessoal aí agradecer muito o carinho o pessoal tem sido muito carinhoso com a gente com as nossas postagens respeitando a dublagem o nosso Instagram arroba marcodub dub de dublagem né d-u-b marcodub o Instagram o nosso canal oficial no YouTube que tá muito legal marcorribeirooficial marcorribeirooficial por falta de nome melhor ficou esse mesmo não tinha outro nome melhor marcorribeiro bota esse aí mesmo então marcorribeirooficial no YouTube a gente tem muitos vídeos legais lá né nesse nesse tempo eu tô com o canal há muito tempo mas agora que eu comecei a produzir algum conteúdo pra ele marcorribeirooficial no YouTube a Instagram arroba marcodub Facebook também marcorribeirooficial lá vai achar e o nosso Twitter que é arroba marcodublador uma coisa assim se procurar lá no Twitter também vai vai achar mas o Instagram e o YouTube agora tão tão bombando aí marcorribeirooficial no YouTube e marcodub aqui no Instagram perfeito então mais uma vez obrigado e agora atendendo o pedido é do Gustavo de 5 aninhos ele é o filho de uma amiga né eu tava com ele aqui ontem assistindo o Yuha ele fez o pedido né pra gente encerrar a live o Yusuke né que vinha sempre no final dos mais de 70 pra gente despedida como o Yusuke é isso aí galera é isso aí antes de despedir como o Yusuke falar pra você pra seguir a hashtag prestigie a boa dublagem a dublagem pode ser muito boa mas se ela for ruim você rejeita então prestigie a boa dublagem não conhecia o outro mundo por querer um beijo pra todo mundo do Yusuke e um abraço legal valeu gente muito bom estar aqui com vocês muito obrigado Luciano muito obrigado a turma aí e estaremos aí a hora que quiser e tiver coragem pode chamar a gente de novo que a gente vai estar por aí tá bom não vai ser um prazer muito obrigado Marco parabéns pelo seu trabalho obrigado querido beijo pra vocês tchau tchau